Eu me sinto ganhador do prêmio de um milhão de reais e poder fazer parte dessas doações é muito importante. A gente poder trazer aqui com os parceiros da Stock Car que investiram na Corrêa do Milhão, mantimentos, álcool gel, né? Então isso é muito importante a gente poder ajudar. Essa é a primeira doação que a gente está fazendo. Eu sei que durante o ano a gente vai seguir fazendo até completar o um milhão de reais que a gente tem da Corrêa do Milhão. Então eu fazendo parte disso eu me sinto muito honrado. Nós temos um grande número de famílias que tem uma necessidade muito grande e não tem condições de estar adquirindo esses kits que nós estamos recebendo. Então assim, como Deus é bom, né? Os nossos alunos ser merecedores de tudo isso. Foi assim maravilhoso sentir a presença deles aqui, essa força, essa determinação. Isso realmente dá um gás para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Música